É a feira de rolo aqui, é a feira de rolo aqui, é sucesso papai, é show. O Brasil é sucesso, o Brasil aí ó, o Brasil bota é quente, é o melhor que nós temos dos relógios aí, é o Brasilzão. É show papai, tamo junto e misturado. É show papai, barrigudo lá fazendo cobertura aqui ó, só com os vendedores de relógio, sucesso de tapicol, tamo junto e misturado, é show papai. É show papai.